Quando você, a Bíblia diz que aquele que é limpo, limpe-se mais, limpe-se ainda mais. E aquele que é sujo, suje-se ainda mais. E eu li acerca desse texto, eu vi a tradução acerca desse texto, só que é coisa linda quando o Espírito Santo te revela a palavra. E é por isso que a gente precisa dele até pra ler a Bíblia. Inclusive pra ler a Bíblia. E o Espírito Santo me revelou que a questão toda é, quem tá santo, santifica hoje de novo. Você conseguiu vencer o pecado hoje? Ora amanhã de novo, por aquilo que você venceu ontem. Fala assim, ô, eu venci ontem, eu quero vencer hoje de novo. Eu quero orar hoje de novo, eu quero buscar hoje de novo. Eu quero me manter santo de novo. Agora, quando a Bíblia diz que quem tá sujo, suje-se ainda mais, tá falando acerca daquele que se habituou à sujeira. Daquele que ama a sujeira. Sabe aquela pessoa que faz anjinho na neve? Então, é dessa pessoa que faz o anjinho na lama. Ele tá na sujeira e ele se habituou à sujeira. E ele não vai e não quer permitir que o Espírito Santo mude o caráter dele. Então, é pra esse tipo de pessoa que Deus tá dizendo, tá na sujeira? Então, suje-se ainda mais. Porque você não quer sair daí. Você não quer sair desse lugar. Você não quer renunciar à tua carne. Você não quer renunciar ao seu pecado. Então, não quer? Então, continua. Mas, pra quem deseja, limpa de novo. Se arrependa de novo. Se posicione de novo. Porque é todo dia, minha amiga. É todo dia. E quando você começou a se posicionar, mesmo diante desses julgamentos, dessas adversidades, das pessoas tentando te desencorajar, o que te fez prosseguir? Testemunho. Eu acho que quando alguém chega pra gente, eu imagino que você vive isso também, e diz, olha, uma palavra que você liberou, me levantou. Uma palavra que você liberou. Esses dias uma moça chegou pra mim e eu me emociono, porque foi um dia que eu estava, sabe aquele dia que você precisa de uma palavra de Deus? De uma palavra de ânimo? E ela falou assim, eu não quero foto, pastora, eu não quero nada. Eu só quero dizer pra você que um dia, eu estava deitada há dias sem tomar banho. Num nível máximo da depressão. E alguém colocou uma pregação sua na sala e eu estava no quarto. E nessa pregação, a palavra que saía da sua boca era, se levanta. Levanta dessa dor, levanta dessa cama, levanta dessa depressão. Levanta, levanta, você não vai se matar. E Deus foi me dando palavras enquanto eu pregava. E ela disse assim, a palavra, o som que saía da televisão, foi entrando dentro da minha mente, foi entrando dentro da minha alma. E eu comecei a chorar e eu disse, ah, Senhor, é isso, é isso. Não é por causa de quem critica. O Senhor me levantou por causa de quem precisa. Não é por causa de quem discorda. Não é por causa de quem acha que, ah, grita muito, a voz é muito grossa. Ai, não se comporta assim, se comporta desse jeito e ri muito. Não é por eles. É por esse tipo de gente, minha amiga, que Deus nos levantou. É pra quem precisa de ajuda. É pra quem precisa ser curado. É pra quem precisa ser liberto. É pra quem precisa ser resgatado. Alguém, quando te vê de pé, diz, não, se a Karina conseguiu, eu consigo. Se a Karina abandonou tudo, eu consigo. Não, se Deus fez na vida dela, faz na minha. Então é por causa dessa gente que o Senhor nos levantou. Sim, sim. E você sentiu naquele momento que as coisas começaram a prosperar no seu propósito. E tudo. Qual foi a sensação, a diferença da antiga pra nova mulher restaurada, já sendo curada, sendo usada? É tão leve, minha amiga. É tão leve. Você obedecer a voz de Deus, você andar na direção de Deus, você fazer e ser o que Ele deseja. É tão leve. É literalmente o jugo suave e o fardo leve. Você fala, meu Deus, o que eu tava carregando? O que eu tava fazendo na minha vida? Procurando a aprovação de quem não tem o poder de mudar minha história. Procurando a legitimidade de quem não morreu por mim. Aí você fica tentando se enquadrar no projeto que alguém criou pra você. Você só se machuca, você só se fere e não vive o projeto que o céu tem. É quando você entende que você é filha de Deus. E o que Ele tem é melhor, maior e mais poderoso, você para de sofrer. É incrível, é incrível. E lembrando que as lutas não terminam. Não. Porque a gente fala em leve e tal. O pessoal fala, nossa, mas eu comecei. Nossa, vieram tantas batalhas, tantas lutas. Mas é impressionante que diante das batalhas e das lutas a gente permanece mais forte e mais leve do que antes. Que às vezes a batalha e a luta eram desse tamanho e o fardo era super pesado, não é? É isso. É isso. Pelo que você já estava carregando. É. Então qualquer coisinha nos paralisava. Sim. Qualquer coisinha nos fazia desistir. Porque você já está carregando um peso que não te pertence. Você já está vivendo, caminhando, trilhando um caminho que não foi construído pra você. Que não foi feito pra você. Então qualquer fagulha se torna uma montanha. Qualquer agulha se torna uma pedra gigante. E aí quando você começa a caminhar, ah amiga, muda tudo. Primeiro que agora você tem um relacionamento com Deus. Agora você tem a voz do Espírito Santo pra te guiar. Você tem a presença de Deus e o Espírito Santo pra te consolar. Então tudo torna-se mais leve, mais poderoso. É incrível quando você começa a obedecer a Deus, a caminhar com Deus. Você mesmo, você passa uma decepção e você mesmo se consola. Você percebeu? Você diz, não, se aconteceu é porque o Senhor tem algo melhor pra mim. Não, se essa porta fechou, certamente Deus tem algo mais incrível. Não, se fulano me traiu é porque certamente Deus está trazendo gente nova pro meu caminho. Por quê? Porque você saiu daquela ignorância, você saiu daquela solidão. Agora você tem o Espírito Santo como companhia. É a diferença de um simples pensamento positivo sem o Espírito Santo. Isso. Que é aquele pensamento positivo que a gente pode até passar uma vida olhando pro espelho. Eu sou isso, eu sou isso, eu faço aquilo. Mas que lá no fundo nem você acredita. Não acredito. Essa é a diferença, né, daquela, dessas teorias da autoestima, teoria desses cursos que só vai sem o poder espiritual. E você percebe que dificilmente, eu tenho, a gente vê na internet, dificilmente conhece-se um coach que não tenha relacionamento com Deus. É. Porque eles entendem que não adianta. Não adianta. Não adianta. Difícil, é difícil. Eu conheço, sigo e aprendo muito com muitos caras que são potências. E os que eu sigo, todos servem a Deus, tem aliança com Deus. Porque não tem como. Se eu virar pra mim no espelho e falar, você vai, você pode, você consegue, baseado em mim, eu saio já dali fraca. Eu já saio dali derrotada. Agora, se eu falo o que Paulo disse, eu posso todas as coisas, é em Cristo que me fortalece. Né, Paulo tá dizendo, eu sou cara, eu sou bom, eu sou tão bom que eu posso ser provado, humilhado, preso, caluniado, mas também posso viver uma virada, uma vitória, um milagre, tudo isso naquele que me fortalece. Sim. É essa a diferença. Sim. Qual foi a maior batalha que você passou depois de compreender, de andar com o Espírito Santo, onde você teve que se apoderar dessa força, desse momento, teve um momento mais difícil depois disso, ou as coisas se tornaram um pouquinho mais tranquilas? Eu acho que foi assumir a minha identidade. Olha, essa pra mim foi a parte mais difícil. Assumir a Raquel, assumir quem Deus me chamou pra ser, com essa voz grossa, rindo, brincando, e ao mesmo tempo eu tenho a presença de Deus muito viva em mim, né? E é como uma amiga disse, Raquel, você pregando é engraçado, ao mesmo tempo que a gente tá chorando de rir, a gente tá chorando com a presença de Deus que você carrega. E entender que esse turbilhão de mulher poderia, e era a vontade de Deus, me usar exatamente do jeito que eu era. Vencer isso, amiga, porque é muito sério. As pessoas não têm noção do peso que elas colocam sobre alguém, sabe? Do peso. Tem ainda o ideal do eu. A pessoa, ela olha pra Karina e ela idealiza o que ela queria ser. E como ela não pode, ela diz pra você, você tem que ser assim, Karina. Eu quero que você seja assim, que você fale assim, que você se comporte assim, mas não é sobre você, é sobre quem ela deseja ser. Aí ela passa a sua vida inteira te condenando, te pesando por algo que ela quer pra ela. E vencer isso pra mim foi um... Depois que eu rompi... Depois que eu rompi esse peso, depois que eu rompi essa culpa, depois que eu rompi essas falas, e o diabo, ele se aproveita, né? Porque ele é inteligente, estrategista. Ele se aproveita, ele se utiliza de seres humanos pra executar um projeto dele. Então o diabo utilizava aquilo tudo pra me aprisionar. Então quando eu conseguir me ver livre dessas amarras, a sensação, não é nem a sensação, é a verdade, que eu carrego, nada mais me para nessa terra. Só Deus. Só se o Senhor falar, não quero, você não vai, você não pode. Quando você entende isso, quem você era em Deus, quando você entende a identidade que ele te entregou, nada mais te para nessa terra. Nada. Amém. 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 Amém.